O quinto ano consecutivo que Itajaí está participando do evento é o primeiro ano que eu faço uma configuração toda voltada mais para Itajaí, para os velejadores, que é a ideia do GPS, a gente formar velejadores de Itajaí. A expectativa é sempre muito boa, primeiro é divulgar a cidade com o polo náutico, a gente tem muita força no pacote exportuário, é a candeira que eu represento aqui no projeto de Itajaí, é a força nossa do nosso comércio exterior, e tecnicamente a gente vai correr na IRC, a categoria que a gente fez algumas análises e a gente viu que a gente tem possibilidades de alcançar objetivos um pouco melhores que a ORC, pela imedição que o nosso barco tem, e tamo aí, para ver o que vai dar a partir de amanhã. Vou te contar um negócio, faz 11 anos que eu não vinha para cá, em 2008 eu corri na ORC com delta 32, um barco de regata, só que sabe né, com delta 32 na categoria ORC, 600, não ganhamos nada de nada, né, o pessoal valeu muito a participação, é um grande aprendizado, parabéns pela iniciativa de trazer essa turma nova né, pra poder treinar aqui junto com essa equipe maravilhosa, e tamo sempre, sempre por aqui nos eventos náuticos, mais uma vez, parabéns pela participação, sempre presente nos eventos, grandes eventos náuticos do país. Sucesso Marina, sempre sabe o que eu toço pra você. Valeu, que obrigadão. Obrigada.